Feliz de quem tem saudades E traz a recordação De alguns momentos felizes De amor e de paixão São as lembranças mais lindas Guardadas no coração No corre-corre da vida Um amor vai e o outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto a saudade também Eu que cantei mil amores Hoje canto a saudades também A saudades me inspira Me convida pra cantar Em cada frase de amor Ela me faz recordar Se amar é viver Vivemos para amar No corre-corre da vida Um amor vai e o outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto a saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto a saudades de alguém Eu que cantei mil amores Obrigado.